A próxima canção, claro que eu estou a brincar, gente. Eu escrevi em 2015 e então a gente gravou um videoclipe na América também e depois os meus fãs completaram o cara em Portugal. Chamam-se o convóio apaixonado. Quem tem o chapéu levanta bem em cima, bem em cima, bem em cima! Hoje eu deixo outros é mais Hoje eu quero namorar Convidar a maladeira Seja loira ou morrida Quero beber e dançar Quero vestir-me e pressar Pode deixar a vela não faltar Por meu cinto de cor E o meu melhor perfume Festa vai com a doação Seja a luz do arpear Na vela ou na alvarina Ou até a luz da canteia A dançar-nos tantinhos Tão abraços, tão peixinhos Debaixo, tão lua cheia Cadeu o chapéu em cima e o grisinho! Ei! Essa fã boia vai chorar Logo, logo há um sinal Um poema, um prazer Louro do rave da saia Louro do rave da saia Ei! Percebido outra vez Sou um louco há um sinal Um poema e um natural Sou cowboy português Alô, gente maravilhosa, tá, viu? O seu prazer é esse mal! Ei! 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 Seja a luz do arpear Na vela ou na alvarina Ou até a luz da canteia A dançar-nos tantinhos Tão abraços, tão peixinhos Debaixo, tão lua cheia E a energia do banhão, 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 banhão Ei! 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 Só o cowboy é que vai chorar Sou um louco há um sinal Novo do rave da saia E se ligo outra vez Sou um louco assinado Do E.M. da Praia Sou um calmo e do Português Sou um louco assinado Do E.M. da Praia Do E.M. da Praia Muito obrigado